Tirinha da História, 23 de maio. Em 23 de maio de 1932, estudantes paulistas foram mortos no Levante Constitucionalista. O Levante era o início de um processo revolucionário em São Paulo, que exigia do governo Getúlio Vargas mais democracia e a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, o movimento conhecido como Movimento Constituinte de São Paulo. Estamos no dia 23 de maio, ainda em tempos de quarentena, enfrentando a pandemia. A Bahia está fazendo o dever de casa. A Prefeitura de Salvador, junto com o governo do Estado, adotaram medidas preventivas, no sentido de evitar a proliferação e a contaminação em massa, contrariando a orientação do governo federal de total irresponsabilidade, que é de liberar o mercado e de flexibilizar o distanciamento social. Então, queremos aqui reforçar a campanha. Fique em casa. Se precisar sair, se for à porta de casa, no mercado, use máscara. Dentro do possível, fique em casa.